Olá, eu sou Flávia Martins e hoje trago uma ideia com papelão pra você fazer e vender muito. A apostila casinha de tecido está disponível por apenas R$ 10,00. É em PDF, o tamanho já está certinho pra imprimir, tá? Não precisa mexer aí no tamanho dos moldes. E também tem lista de materiais pra facilitar na hora da confecção. Você pode adquirir através do link que está aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar também na tela final. E na dúvida, me envia um e-mail lá no ateliedecoraçãobyflavia.com que você vai receber todos os links de todas as apostilas. Aí é só você clicar e adquirir. Você pode fazer essa casinha com os retalhos que tem em casa, com as sobras de materiais. Pode fazer também com outros temas. Observa que é muito fácil, rápido. Eu reaproveitei vários materiais que já tinha aqui. Inclusive, o boneco de neve, que é de um outro passo a passo. Que eu vou colocar aqui no final desse vídeo, pra quem ainda não assistiu, não sabe como se faz. Mas é muito fácil, tá? E observa que você pode colocar uma luz que funciona com pilha, com bateria. Coloca aí dentro da casinha pra deixar ela mais charmosa ainda, né? E agora, no passo a passo seguinte, eu vou mostrar como se faz a guirlanda. A mini guirlanda. Que foi elaborada aí com retalhos de EVA e também um pedacinho de canudo de papelão. Você observa que é tudo muito fácil. Com pouquíssimos materiais, com retalhos que tem em casa, dá pra fazer essa arte maravilhosa, tá? Vender, ganhar um dinheirinho extra. Dá pra utilizar aí na decoração de casa, escritório, entre outros. Então, não perca essa oportunidade de adquirir esses moldes com lista completa de materiais por apenas R$10, tá? Clica no link que está aí na descrição do vídeo. E aproveita, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like, um comentário. Compartilhe com as suas amigas que estão precisando aí de uma renda extra. Essa ideia é muito fácil, rápido, sem contar que os moldes facilitam, agilizam todo o trabalho, né? Não tem como falar, ah, eu não sei fazer, sabe? Sim, é só assistir o vídeo e adquirir a apostila por apenas R$10. Já está quase pronto. O último passo a passo do vídeo é esse boneco de neve. E aí está o resultado final. Eu espero que você tenha gostado, tá? Em breve tem mais novidades. Se você se interessou pelas outras apostilas, envia um e-mail lá. O acesso no Instagram também tem a lista das apostilas aqui na descrição do vídeo. Está distribuída aí nas minhas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!